Essa música vai especialmente pro meu amigo Dedé Mocó Desde quando eu tocava seus aniversários Lá na minha querida bairro das quintas Pra você, Dedé Pra você lembrar os seus antigos amores Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais te agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga quantos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro de um só peito Um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga quantos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Especialmente aí pro amigo da Democó Essa aí foi, viu? E mano que estamos gravando esse CD ao vivo Do Estúdio Móvel Jota Marciano A produção é do Gatão Gatão da Hightech Meu cumpadre Miel Zezo ao vivo em Ritmo de Seresta Essa aqui é mais uma pros corações apaixonados, hein? Meu amigo Bec tá aí tomando um Alô Bec Begue aí o representante dos tatuís Você tem meu endereço Você tem meu telefone Quase não me procura Simplesmente me deixa Me funde a cabeça Me leva à loucura Você gosta de brincar Você gosta de brincar Mas... As que o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Então não me dê Nenhuma esperança Você tem meu endereço Você tem meu telefone Quase não me procura Quase não me procura Simplesmente me deixa Me funde a cabeça Me leva à loucura Me leva à loucura Dessa vez Dessa vez pra nunca Dessa vez pra nunca mais Pode me esquecer Pode me esquecer Quero te perder Dessa vez pra nunca mais Dessa vez Rasgue o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Nenhuma esperança Dessa vez Quero mandar aqui mais uma vez Um abraço Ao meu amigo Segundo Esvar Lá na Alexandre de Alencar Meu amigo particular Essa que vem pra você Eu pensei que o nosso amor Ia existir em nós A sempre O que foi que eu te fiz Pra você fazer assim Comigo Não me deixe assim Não me deixe assim Volta pra mim Estou aqui Pra te esquecer A te esperar O que sinto por você É amor, vai ser amor Sempre Se você lembrar de mim Pode vir que estou aqui Sozinho Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Sem você Eu pensei que o nosso amor Ia existir em nós Pra sempre Pra sempre O que foi que eu te fiz Pra você fazer assim Comigo Não me deixe assim 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 Sem você E essa música Eu quero oferecer Pra todos meus colegas de trabalho Que lidam Na noite Pra lá e pra cá De avião, de carro De ônibus Pra todos vocês com carinho Meu coitado cachorro Este avião Depois de alegrar a tanta gente Estou com Deus E vou contente Eu e a minha solidão A vida que pra mim já é rotina Até o barulho das turbinas Alivia o meu cansaço Mas trazem confusões em minha mente Lembranças de tanta gente Outra vez Me embarazo Eu olho lá embaixo E vejo luzes De cidades adormecidas Tão distante A brilhar Na mente Vem de novo Minha infância Que ficou lá na distância Gostoso recordar Mas dá no coração Uma saudade Dos amigos que deixei E os que partiram Para o além Procuro controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder chorar também E nesse sobe, desce, desce Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até Meu próprio coração Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Eu olho lá embaixo E vejo luzes E vejo luzes De cidades adormecidas Tão distante Tão distante Mas não tem jeito Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder chorar também E nesse sobe, desce, desce, desce E nesse sobe, desce, desce Voltar sorrindo abraçados Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão E nesse sobe, desce, desce, desce E nesse sobe, desce, desce Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Não tem nada bom Não tem nada bom Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vir a relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas nos incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez a mala Pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá Briga comigo mas não vá Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Briga comigo mas não vá Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Briga comigo mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço não me deixe Mesmo que você se queira Mesmo que você se queixe diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me compreendeu E não há quem me acostume ser feliz sem te amar Perdoa meu amor o que eu lhe digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá Briga comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Briga comigo mas não vá amor Briga comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Briga comigo mas não vá Ao vivo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessa que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar nem de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim É o vivo Meu cumpadre de Miel O gatão Meu cumpadre de Isaac Curtindo aí o nosso show E o rei dos tatu O Badberry Da produção aí Do gatão Nosso contato pra shows é o 084-9405-5701 É só ligar Tu me mandastes Embora eu irei Mas comigo também levarei O orgulho de não mais voltar Mesmo que a vida se torne cruel Te transforme numa taça de fel Este trapo tu não mais verás Eu seguirei Com o meu desabou Com a uma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem Quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem mereceu E dará o castigo depois E dará o castigo depois E dará o castigo depois Eu seguirei Eu seguirei Com o meu desabou Com a uma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem Deus sabe bem quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo depois O castigo a quem mereceu E dará o castigo depois Ao meu desabou Não pude te esquecer No só instante Lembrei assim de todos os momentos que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dono dos seus pensamentos Ilusão e hoje vejo o que restou de mim Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece, quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração, meu coração está pedindo amor Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No teu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração, meu coração está pedindo amor Meu coração, meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Eu te amo, meu coração 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 está pedindo amor Você me leva aos extremos E eu não me condeno por me amar assim Tem um jeito esquisito Que me leva ao infinito de tanto prazer Você é meu amor menino Um amor traquino, impossível de conter E esse amor que não tem hora Me enlouquece, me devora E domina o meu ser Quando invadir o meu corpo Toca em minha alma E me tira calma Me faz louco por você Meu bem querer É mesmo assim E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver Você me leva aos extremos E eu não me condeno por me amar assim Tem um jeito esquisito Que me leva ao infinito de tanto prazer Você é meu amor menino Um amor traquino, impossível de conter E esse amor que não tem hora Me enlouquece, me devora E domina o meu ser Quando toca o meu corpo Toca em minha alma E me tira calma Me faz louco por você Meu bem querer Meu bem querer É mesmo assim E esse amor é tão bonito E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver E essa música que eu vou oferecer com muito carinho Pra ele que me pediu pra gravar Meu amigo Roberto Dias Que está longe lá em São Paulo Cidade fria Valeu Roberto Essa é pra você Já não sentem seus braços O mesmo calor O mesmo calor Já não sentem seus lábios O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar indiferente Me tortura Me tortura Me tortura Onde estás Onde estão Os teus carinhos De outrora Se já não me queres amor Por favor Mandas-me embora Mandas-me embora Mandas-me embora Seja feliz Seja feliz Adeus Adeus Seja feliz Já não sentem seus braços Já não sentem seus braços O mesmo sabor O mesmo sabor O mesmo sabor Sua voz Seja feliz Por favor Por favor Por favor Mandas-me embora Não Eu não quero viver ao seu lado E nem quero seu beijo gelado Destruindo os sonhos meus Vai Chegue teu caminho E a outro Teus carinhos Seja feliz Adeus 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 A Roberta é pra você E essa música Eu vou oferecer Com muito amor e carinho Pra minha mãe E pra todas as mães Do meu Brasil Para mim sou grande Mas pra ela pequenino Sou adulto Mas pra ela sou menino Quando olha pra mim Seus olhos brilham Num amor feito de sonho De alegria E de esperança Se estou junto dela sou criança O mundo é muito mais bonito Sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo vai gostar de mim Como ela gosta Se eu estou errado ou certo Não importa Na alegria ou na tristeza Ela está Sempre comigo Na hora do prazer Me lembro dela Mas na hora da tristeza E da saudade É meu abrigo Pra mim Pra mim ela não é de sacrifício Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe, palavra que Deus inventou Inventou O anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavras mais doces que o mel Talvez um pedaço Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Se eu estou errado ou certo Se eu estou errado ou certo Não importa Na alegria Na alegria Na alegria ou na tristeza Ela está Sempre comigo É meu abrigo Na hora do prazer Me lembro dela Mas na hora da tristeza E da saudade É meu abrigo Pra mim ela não é de sacrifício Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavras mais doces que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavras mais doces que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Seu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abre todo meu coração Quero mostrar Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção E esse é mais um CD ao vivo Em ritmo de seresta Que a gente grava com carinho Pra todos vocês Eu quero lhe pedir a sua vida Porque a minha Eu quero lhe pedir um pouco de amor Porque o meu Eu já lhe dei Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer não quero estar sozinho Por isso não venha falar de adeus Olha, não deixe de amor Essa chama de amor Essa chama de amor Esse louco desejo Não se morre de amor e de beijo O que mata é a solidão Olha, não deixe de amor Olha, não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração Ao vivo em ritmo de seresta Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer não quero estar sozinho Por isso não venha falar de adeus Olha, não deixe de amor Olha, não deixe apagar Essa chama de amor Esse louco desejo Não se morre de amor e de beijo O que mata é a solidão Olha, não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração Coração Manda um abraço a toda a equipe Do estúdio J. Marciano Em Natal, Rio Grande do Norte Que está gravando esse CD Ao vivo aqui com seu estudo móvel É, é o fraco Do estúdio J. Marciano J. Marciano Do estúdio J. Marciano E o fraco Coração J. Marciano J. Marciano J. Marciano J. Marciano Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri